Olha só que coisa linda esse Camaro SS que será leiloado na próxima terça-feira. Vamos escutar um pouquinho do motor dessa nave. Então pessoal, para você que se interessou, olha só, esse daí é um Chevrolet Camaro SS 2011, que será leiloado na próxima terça-feira. É leilão de banco com veículos retomados de financiamento realizado pela Leilomaster. Pessoal, tem vários veículos espalhados pelo Brasil, em vários pátios espalhados pelo Brasil. Esse Camaro está em Brasília, no pátio de Brasília. Então, para você que está no Centro-Oeste ou tem algum amigo aí que está no Centro-Oeste, já passa o link desse vídeo aí para ele, que com certeza ele vai gostar. Esse daí, como eu falei para vocês, é um Camaro 2 SS 2011-2011. Ele tem o valor de mercado aí, passa dos R$ 190 mil e ainda está por R$ 72 mil o lance atual dessa nave. Olha só o motorzão dessa nave, hein? V8 aí para vocês, hein? Ele está com 99 mil quilômetros rodados e o IPVA 2022 pago. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição o link do leilão e também no primeiro comentário fixo. Então, se você se interessou, na descrição tem o link do leilão, né? Clica ali, já direciona direto para o site do leilão e também no primeiro comentário fixo. Entra ali, né? Já vê certinho com questão de cadastro, questão da visitação. O leilão, esse leilão é na terça-feira, então a visitação acontece amanhã, segunda-feira, beleza? E não esquece também do seu like, que vai ter muito carro legal, hein? Deixe o seu like aí, o seu joinha e quem puder compartilhe o vídeo aí, pessoal. Olha só essa Toyota Hilux SW-SR, hein, pessoal? É uma SW4 SR 2016-2017. Semi nova, hein? Semi nova essa Toyota Hilux SW4. Com apenas 92 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dessa nave aí, dessa caminhonete, passa dos 190 mil reais. Ela ainda está por 123 mil, o lance atual. Ela se encontra no pátio de Goiânia. Então, se você tem algum amigo fazendeiro ali na região do centro-oeste, ou algum agroboy que também gosta de tirar onda de fazendeiro, andar de caminhonete, passa esse link aí pra ele, né? Compartilha aí, manda pelo WhatsApp pra ele, que ele vai gostar bastante, beleza? É leilão de banco. Essa daí foi retomada do Bradesco, hein? Então, o Bradesco Financeiro está leiloando aí essa Toyota Hilux SW4, hein, pessoal? Só lembrando, todos os veículos com IPVA 2022 pagos, inclusive esse Toyota Corolla GLI 2012-2012, que está em Manaus. Então, pra você da região norte, ou você que conhece alguém aí da região norte, já passa pro seu amigo aí, né? Já compartilha com ele esse vídeo, hein? É um Toyota Corolla, como eu falei pra vocês, GLI 2012-2012, né? Tá com o valor de mercado aí dele, passa dos 60 mil reais e ainda está por 22 mil reais, hein? Então, alô Manaus aí, alô Amazonas, olha só que oportunidade esse Toyota Corolla. Como eu falei pra vocês, pessoal, é leilão de banco realizado pela Leilomaster, e eles têm pátio espalhado por todo o Brasil, né? Tem no interior de São Paulo, pátio em várias capitais do centro-oeste, várias capitais do norte do Brasil e várias capitais do nordeste também. Então, pra você aí que sempre pedia pra eu ir buscar leilões aí, né, fora do eixo sul e sudeste, olha aí a oportunidade pra vocês, hein? Vocês pediram bastante aí nos comentários, eu, né, atendi, fui atrás aí e consegui trazer um leilão legal, muito bom, com carros muito bons e ótimas oportunidades pra vocês aí, que é fora do eixo sul-sudeste, hein, pessoal? Então, não esquece do seu like aí, do seu compartilhamento e deixa nos comentários os veículos que vocês querem ver. Esse daí é um campeão de venda, o pessoal pede muito aqui nos comentários pra ver Volkswagen Jetta, então tá aí esse jetão, hein? É um jetão trendline 2016-2016, semi-novo, hein, pessoal? Semi-novo esse Volkswagen Jetta, hein? Tem apenas 85 mil quilômetros rodados, esse Volkswagen Jetta, pessoal, ele, o leilão dele vai ser amanhã, o pátio dele, ele está no interior de São Paulo, né, em São Carlos, interior de São Paulo, esse Volkswagen Jetta tem apenas 85 mil quilômetros rodados, o valor de mercado dele passa dos 80 mil reais e ele ainda está por 39 mil, hein, pessoal? Um dia antes do leilão ainda está, né, por quase metade do preço esse Volkswagen Jetta. E aí, mereceu ou não mereceu o seu like, hein? Você que é de São Paulo aí, olha só que oportunidade no leilão de banco em São Paulo, hein, pessoal? Também tem essa Volkswagen Saveiro que está em Goiânia. Olha aí, meus conterrâneos aí do centro-oeste, hein? Os comedor de piqui, olha só que coisa linda essa Volkswagen Saveiro, cabine estendida, 2013, 2013, está com 168 mil quilômetros rodados. Ela, ela, o valor de mercado dela passa aí dos 47 mil reais, né, o valor de mercado, e ainda está com o lance atual de 21 mil reais. Então, o leilão dela acontece na próxima terça-feira. Como vocês viram, tem leilão na segunda e na terça. Tem leilão todo dia, pessoal. Tem leilão todo dia da Leilomaster, vários pátios espalhados pelo Brasil. Então, entra no link do leilão que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo. Clica ali direto no link, né, para evitar você pesquisar no Google e achar um leilão falso aí, né, um clone e cair em golpe. Então, o link já está aqui. Todos esses veículos com IPVA 2022 pagam, hein? Leilão de banco é tudo de bom para vocês, hein? Que tal, hein? Que tal? Você que quer uma SUV, não tem bala na agulha para comprar aquela SW4 ali, né? Carro de mais de 200 mil reais. Tem essa EcoSport, hein? EcoSport Titânio Automática 2014-2014, hein? Ainda pode se considerar semi-nova aí essa EcoSport, hein? Pode ou não pode, pessoal? Tem gente que fala que é até 5 anos, né? Mas pelo jeito que aí, parece que ela está bem arrumada, hein? Bem arrumada. Já pode se considerar semi-nova, hein? Ela está com 103 mil quilômetros rodados, essa Ford EcoSport. e IPVA 2022 pago. O valor de mercado dela passa dos 57 mil reais. Ainda está por 23 mil reais o lance atual, hein, pessoal? Ela está no interior de São Paulo, em São Carlos, né? Leilão ali no interior de São Paulo. E o leilão dela vai ser amanhã, hein, pessoal? Então, é leilão de banco, bem menos burocrático aí que leilão de DETRAN, leilão de Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. Você, né, a documentação sai menos de um mês. Você já está com o carro no seu nome e já pode negociar, hein? Olha aí, hein? Olha aí, mais um Corolla, hein, pessoal? Como vocês pedem muito aqui nos comentários, né, para eu filmar Corolla, Então, olha só mais um aí para vocês, hein? Esse daí é um Toyota Corolla Cheyna, o XEI 2011-2012 com 170 mil quilômetros rodados. O valor de mercado, hein, passa aí dos 65 mil reais. Ainda está por 35 mil reais o lance atual desse Toyota Corolla. Também se encontra no pátio de Goiânia. O comitente vendedor ali, o banco, é o Banco Bradesco. O leilão será na terça-feira, hein, pessoal? Só lembrando, IPVA pago. E a documentação aí, né, segundo o pessoal que já participou desse leilão, em menos de um mês, pessoal, já está tudo no seu nome, o carro tudo certinho, né? O leilão já te manda ali documentação com seus dados preenchidos. E é só você ir no Detran da sua cidade e passar para o seu nome, hein? Então, está aí uma boa opção para você que quer, né, comprar um carro mais barato ou para fazer negócio ou para trabalhar, hein? Olha aí, muita gente, né, muito motorista de aplicativo indo buscar carro no leilão. Então, para você aí do norte do Brasil, hein, de Manaus, olha só que carro legal, hein? Esse daí é um Ford Carrette SE 2019-2019 com 110 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dele passa aí dos 55 mil reais. Ainda está por 19 mil e 800, hein? Olha aí, você que conhece alguém de Manaus ou você que é aí da região norte, fica de olho, hein? Esse Ford Car, aí, pessoal, hein? O leilão dele vai ser na terça-feira desse Ford Car, hein? E PVA 2022 pago também, possui chave, né? E veículo retomado de financiamento, hein? Leilão de banco. Normalmente são os veículos melhores, bem menos burocrático, como eu te falei. Você sai até no dia do leilão, né, com o veículo do pátio. Arrematou, pagou. Pode pegar no mesmo dia ali do leilão. E a documentação, né, pessoal, como eu falei, em menos de um mês já está no seu nome. Então, está aí. Para você que quer um carro para trabalhar, olha aí uma boa opção. Então, esse Ford Car, hein? Mas entra no site do leilão que tem muito veículo. Eu só coloquei alguns aqui no vídeo, né? Não coloquei todos. São mais de 110 veículos no leilão de terça-feira e mais de 52 veículos no leilão de amanhã, hein? Não deu para colocar todos, senão ia ficar mais de duas horas aí de veículo, hein? Olha aí, mais um, hein? Para você que quer trabalhar também, tem moto, hein? Bastante moto. Entra no site lá e confere, hein? Essa aí daí é uma Honda CG 160 Start 2019-2019 com 59 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dela aí passa dos 14 mil reais e ela está por 4.800. É o lance atual dela, hein? Será leiloado na próxima terça-feira essa Honda CG e se encontra lá no pátio de Manaus, hein, pessoal? Pátio de Manaus. Então está aí, com IPVA 2022 paga. Então é uma motinha boa aí para você que quer trabalhar como entregador, hein? Olha aí, mais um carrinho, hein? Mais um carrinho para quem quer trabalhar como motorista de aplicativo ou até mesmo para quem quer trabalhar. É um carrinho mais econômico para o dia a dia, né? Hoje está todo mundo aí com o valor da gasolina elevado, né? É alto ainda, né? Está caro a gasolina. Baixou, mas ainda continua caro. Muita gente está correndo atrás de carrinho popular 1.0 compacto aí para rodar no dia a dia e economizar, hein? Não morrer aí, né? Não quebrar no posto de gasolina, hein? Esse daí é um Fiat Mobi Drive 2019-2020 com apenas 63 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dele passa dos 53 mil reais e ele ainda está com o lance atual de 21,4 mil. Se encontra aí no pátio de Manaus, esse Fiat Mobi, hein, pessoal? Então, carro com chave, dá partida, né? No edital do leilão já informa isso tudo no site deles, hein? Leilão acontece dia 30 e já está com IPVA paga, hein, pessoal? Só lembrando, leilão de banco. Esse carro mesmo aí é recuperado do Banco Bradesco, hein? Bradesco Financiamentos, pessoal. Olha aí, hein? Mais um carrinho popular, hein? Vocês estão pedindo bastante aí nos comentários, né? Para eu trazer carro popular para quem quer trabalhar, né? Para quem precisa aí e para quem quer economizar gasolina. Olha só, hein? Esse HB20, esse Hyundai HB20 Comfortline 2014-2015, pessoal. Com 87 mil quilômetros rodados. Valor de mercado dele passa dos 52 mil reais. Ainda está por 19.700. O leilão dele será na terça-feira. Ele se encontra no pátio de Manaus também, esse Hyundai HB20. Então, a boa opção aí para você que está em Manaus, tem vários carrinhos populares legais aí para vocês, hein? Olha aí, quilometragem dele funcionando todo direitinho. Esse Hyundai HB20 é um ótimo carro. Já foi o carro mais vendido do Brasil por vários anos. Então, está aí, hein, pessoal? Está aí. Mereceu o seu like, hein? Banco de couro, hein? Banco de couro é difícil. E aí vem aquela versão, hein? Versão exclusiva ali, né? Da Copa, hein? Da Copa, hein? Olha aí, hein, pessoal? Copa de 2014. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil do 7x1 aí, né? Que todo mundo lembra, hein? Então, está aí. Tem também, tem também carro para você que é Chora Boy, hein? Tem muito Chora Boy. Pessoal ficha, né? Que gosta de carro rebaixado, gosta de carro socado. Pedem muito aqui nos comentários para eu filmar esse Citroën C4 hatch, né? Pessoal adora, hein? Adora esse carro aí, hein? Esse daí é um C4, Citroën C4 exclusivo, né? Hatch 2009-2010 com 186 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dele passa dos 30 mil reais. Mas ele ainda está por 9.900, hein? O lance atual. Ele se encontra em São Carlos, né? No interior de São Paulo. De São Paulo, esse veículo. Então, o leilão aí que vai ocorrer, né? No interior de São Paulo. Então, tá aí, pessoal. Você pode participar tanto presencialmente do leilão como online. Então, entra ali, né? No site do leilão. Já se informa onde é que está o veículo. Vai lá visitar. Vai lá olhar. Fazer sua avaliação. E também como participar do leilão presencial. Ou se você quiser, já faz o cadastro ali. E participa do leilão online da sua casa, do seu trabalho. Depois, só contrata uma cegonheira que te entrega o carro, hein? Mais um carro aí pra trabalho, hein? Mais um carro aí pra trabalho. Essa daí também. Vocês pedem muito aqui nos comentários, né? Essa Hyundai HR, né? A HDB 2013-2014 está com 233 mil quilômetros rodados. 83 e 700, né? É o valor de mercado dela aí, né? Passa dos 83 mil reais o valor de mercado dela. Ainda está por 31, hein? Então, você que está em Manaus aí, olha aí que coisa linda, hein? E essa HR aí, né? Retomada do Branco Bradesco, hein? Então, tá aí, pessoal. Uma boa opção pra você aí que quer um carro, né? Um caminhãozinho pequeno pra trabalhar. Eu descobri recentemente, né? O pessoal pedia muito. Eu fui atrás e descobri que em muitas cidades grandes, não sei se é o caso de Manaus, né? Mas cidades grandes aí como São Paulo, Curitiba, tem restrições, né? De horários pros veículos entrarem, né? Caminhão entrar. Então, o caminhão não pode rodar durante o dia, né? Tem que entrar bem de manhãzinha ou então, né? No final da tarde ali, né? Tem que ter um horário, né? Pra eles circularem, né? Dentro da cidade. E essa HR aí, né? Não tem restrição de horário. Por isso, ela é tão procurada, hein? Tão procurada nos leilões e também no mercado, hein? Tá aí, pessoal. Vocês pediram. Pediram bastante aqui nos comentários, né? Eu trouxe aqui pra vocês. Então, já deixe o seu like aí. Deixe, né? Compartilhe o vídeo aí, né? Com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos, né? Do WhatsApp aí, da família, dos colegas de trabalho, da igreja, do futebol e por aí vai, né? Ajuda o canal, ajuda você e ajuda principalmente quem tá recebendo essa informação, hein? Olha aí, Volkswagen Fox Comfortline 2017, 2018. Tem mais um carro semi-novo aí. Mais um carro semi-novo com 76 mil quilômetros rodados. Esse Volkswagen Fox. Valor de mercado aí passa dos 57 mil reais. O valor de mercado desse Volkswagen Fox ainda está com o lance atual de 28 mil e 100. Ele se encontra no pátio de São Carlos, interior de São Paulo. Então, leilão aí, né? De banco. Leilão de banco em São Paulo, hein, pessoal? Olha só que coisa linda o painel desse carro funcionando, pessoal. São veículos, né? Como eu falo pra você. Leilão de banco é bem mais seguro do que leilão de Detran. Leilão de Receita Federal. Leilão de Polícia Rodoviária Federal. Muitos dos carros estão rodando, né? Estão circulando. Ficam pouco tempo no pátio. É bem menos burocrático também pra ir pra leilão e também retirar a documentação, hein? Olha aí. Mais um, hein? Mais um pra você que é motor... Que quer trabalhar como motorista de aplicativo aí, hein? Olha aí. Mais um carro pra trabalho, hein? Esse Chevrolet Cobalt LT 2015. 2015, pessoal. Está com 132 mil quilômetros rodados. Esse Chevrolet Cobalt, o valor de mercado dele aí passa dos 45 mil reais e ainda está por 15 mil e oito centens. Olha só a quilometragem desse Chevrolet Cobalt. Também se encontra no pátio de Manaus. Pessoal, só lembrando, IPVA 2022 pago, né? Já sai. O Banco Bradesco já vai te dar pago esse IPVA 2022. E a documentação, né? Documentação pra rodar aí. Olha, o Kit Gás, hein? Já leva até o Kit Gás de brinde. Não sei em Manaus aí se tava valendo a pena rodar no gás. Mas aqui em Santa Catarina, né? Na região sul, o pessoal ainda usa bastante, hein? Olha aí. Mais um, hein? Mais um Choraboy aí, hein? Vocês que pedem bastante aí. Esse daí até eu acho bonito, hein? Acho bonito aí esse Ford Fiesta SE, hein? Depois chegou o New Fiesta. Mas esse daí, se não me engano, era importado. Era um mexicano. Era um carro muito superior, né? Os carros que eram vendidos no Brasil, né? Tanto de conforto, tecnologia, segurança. Depois chegou o New Fiesta, né? Com aquele boca de tubarão. Ficou mais bonito, mas também a Ford tirou boa parte dos equipamentos, hein? Então vamos lá. Olha só esse Ford Fiesta SE 2012-2013 com 93 mil quilômetros rodados. 93,8 mil. O valor de mercado dele passa dos 35 mil reais. Mas aí é mecânica, hein? Câmbio manual, hein? Isso aí vale a pena, hein? Câmbio manual. Passa dos 35 mil reais o valor de mercado. Ainda está por 13.800 o lance atual desse Chevrolet, desse Ford Fiesta. E, pessoal, também se encontra ali em Manaus, hein? Olha aí, pessoal do norte do Brasil, né? Ou você que tem algum amigo que está no sudeste aí, ou no sul do Brasil, centro-oeste, e tem algum amigo do norte do Brasil, já passa para eles aí, né? A informação aí pelo WhatsApp, hein? Olha só. E essa também, né? Ford Export XLS, hein, pessoal? Você não tem dinheiro para comprar aquela primeira Ford Export? Tem essa daí, né? Que é mais baratinha. Olha só. 2005, 2006, essa Ford Export XLS, ela está com 159 mil quilômetros rodados. O valor de mercado dela aí passa dos 27 mil reais, o valor de mercado dela. E ela está por 8.900. O lance atual ainda dela é de 8.900. O leilão dela será na terça-feira. Como eu falei para vocês, pessoal, tem leilão e tem leilão na segunda, na terça, tem todo dia. Tem todo dia. Entra no site ali, vê o carro que te interessou e vê a data do leilão, hein? Essa daí se encontra no pátio de Goiânia. Então, para você que está no centro-oeste aí do Brasil, olha só a oportunidade. Ou você, né, que tem amigo no centro-oeste, já passa para ele essa oportunidade, hein? Olha aí, Chevrolet Corsa Sedan Prêmio 2011. 2011, 2011, hein? Outro carro que vocês pedem muito aqui nos comentários, né? Então, pediu, está aí para vocês, hein? 182 mil quilômetros rodados. Esse Chevrolet Corsa Sedan Prêmio. Mais de 27 mil reais aí o valor de mercado desse Corsa. Ele ainda está por 10 mil e 200, hein? 10 mil e 200 é o lance atual desse Chevrolet Corsa Sedan Prêmio, hein, pessoal? Ele também se encontra no pátio central de Goiânia. Então, leilão master, como eu falei para vocês, tem pátio em várias cidades do Brasil. Interior de São Paulo, várias capitais do centro-oeste, várias capitais do norte e do nordeste, hein, pessoal? Olha aí, outro carro, hein? Outro carro que eu particularmente acho muito bonito, né? Tem gente que não gosta, mas eu particularmente acho muito bonito. E é um carro que, apesar de vender pouco, né? Depois que saiu de linha, hoje é um carro muito procurado no mercado, hein, pessoal? Um carro muito procurado no mercado e é um carro muito bom. Já ouvi vários proprietários falando muito bem desse carro, hein? Esse daí é um Kia Soul EX 2010-2011, 104 mil quilômetros rodados. Esse Kia Soul, valor de mercado, hein? 43,3 mil é o valor de mercado desse Kia Soul. Ele se encontra no pátio de São Carlos, interior de São Paulo. Então, pra você que tá aí em São Paulo, ou perto aí, né, próximo aí, olha só que oportunidade pra vocês aí em São Carlos, hein? Leilão de banco em São Paulo. Olha só que coisa linda, hein, pessoal? Ele também recuperar de financiamento, isso aí é da Credita Soluções Financeiras Limitadas, pessoal. Então, o leilão é só um atravessador. Quem vende, né, o dono do carro é o banco, hein? Olha aí, mas pra você que tá sem grana, tá igual eu aí, liso, liso, né? Liso aí, ruim de grana, né? Olha só, hein? Olha só, isso aí é pra nós, hein? Pra nós, esse Volkswagen Gol 1.0, geração 4, hein? Gol G4, 2010-2010, 267 mil quilômetros rodados. Esse Gol G4, hein, pessoal? Valor de mercado, 20 mil e 300, hein? 20 mil e 300 o valor de mercado. Então, passa dos 20 mil aí o valor de mercado, ainda está por 8 mil e 400 esse Volkswagen Gol. Dispensa comentários, hein, pessoal? Mas é um carro aí, você viu, né? Sem vidro, é um carro pé de boi aí, né? Como o pessoal chama, basicão. Então, mais pra quem, né, mais pra quem tá precisando, né, procurando economia do que conforto, hein? Então, tá aí, se encontra no pátio de Goiânia, esse Volkswagen Gol é do Banco Bradesco, né? São todos os veículos retomados de financiamento que vocês estão vendo nesse vídeo. Vai ter também, né, veículo sinistrado, mas eu só coloquei nesse vídeo aqui os veículos, né, retomados de financiamento que são o que vocês pedem mais. Então, leilão de banco aí pra vocês em várias regiões do Brasil, hein? Tem interior de São Paulo, região centro-oeste, região norte e também, né, vai ter durante a semana aí veículos na região nordeste. Então, você do nordeste, fica de olho aí que na terça ou quarta-feira, vou trazer uns leilões aí do nordeste pra você, hein? Olha aí, hein, pessoal, mais um Fiat Mobi, tinha aquele vermelho do começo do vídeo e tem também esse Fiat Mobi Like 2018, 2018, hein, pessoal, 29, hein, apenas 29 mil quilômetros rodados esse Fiat Mobi. O valor de mercado dele passa dos 47 mil reais, ainda está por 20 mil e 400. O leilão dele será na terça-feira e ele se encontra no pátio de Manaus, esse Fiat Mobi, hein? Então, você que é da região norte do Brasil aí, olha aí que coisa linda, hein, que oportunidade aí pra vocês aí em Manaus. Então, tá aí, pessoal, um abração pra vocês.